Me dê 3 emotes Uma flor broxa Uma flor broxa Uma cobra Jesus Meu Deus, ele me mandou uma... Mano, meu Deus, eu me f*** Ele me mandou isso aqui Tá tomando c*** Mano, como é que eu vou misturar? Uma flor broxa, uma cobra E um negócio Que pode ser representado De várias formas Pô, mas isso aqui pode ser representado de várias coisas Algo quente No sentido calor Apimentado Nossa vareja Fazer pesquisas, vamos para o pintoresco Vamos pesquisar A flor broxa, como é que eu escrevo Flor broxa, galera, em inglês? Flor broxas Tomei gente enrolada numa rosa A ideia é boa Ou a gente podia tentar fazer A cobra Meio que tipo As escamas Ser pétalas de flor E se A gente fazer tipo uma cobra Num ninho E tiver várias flores Murchas em volta dela Ah, mas eu tenho que botar um negocinho Do emoji Quente, né? P*** Mas daí eu me f***i Vamos começar pela cobra Que eu acho que é a mais difícil Música 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 Eu tinha pensado nisso Tipo, a cobra Tinha tipo O corpo de pétalas de rosa E ela tá trocando de pele Que no caso É as pétalas da flor broxa Morta no caso, né? E as pétalas seriam quentes Tipo, cor quente Sei lá, cor vermelha Música 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 Eu não sei fazer cabeça de cobra Eu vou pegar uma imagem aqui E a gente vai modelar A cabecinha da cobinha, tá? Porque olha só Essa é a minha cabeça de cobra Vocês acham que parece uma cabeça de cobra? Parece? É mentira! Passaram aqui, ó Pra mim, ó O objetivo de hoje, galera É fazer a cabeça A gente pode ajeitar ela aqui, ó Vai pra cá, ó Galera, hora da verdade Será que agora a nossa cobra parece uma cobra? E aí, galera Vocês acham que agora parece uma cobra? Galerinha, ela tá rechuchuda embaixo Cara, isso aqui não faz diferença Sabe por quê? Porque vai ter coisa em volta da nossa cobrinha Sem nada parece uma minhoca, né? Aquela que você bota no anzol Pra pegar aquela piranha Aquele pacu Agora que vai vir a parte Que, às vezes, o meu PC crash Um PC não Um Blender em si, né? Um PC às vezes também Que é, galera A parte de esculpir A cobrinha A gente vai pegar a mesma base dessa aqui, mano Mas eu não tenho certeza Que vai ficar 100% igual a essa 100% não Porque nunca vai ficar, né? Também porque sou eu Quase igual Deixa eu ver aqui Que que é isso aqui? Era pipoca Ela me humilha de um jeito Espetacular Igualzinho, galera Fizemos a cobra, galera Olha lá O seguinte agora É trabalhar nas pétalas Tchau Tchau Eu acho que a gente Fiz progresso, né? Gandará Tchau 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 Tchau